Alberto, como é que a terapia orto-molecular pode ajudar pessoas que tenham depressão? Eu estou nessa área por causa disso, porque eu falo que depressão é qualquer coisa que jogue uma pessoa para baixo, independente do nome, seja inseguranças, medos, tristezas, desânimos, angústias. Eu tive síndrome do pânico e a depressão é assim, a orto-molecular vai servir como um adubo de uma flor. Se a flor está murcha, coitada, o vento está derrubando ela, ela não quer se levantar, você aduba o terreno dela, cuida bem dela que ela vai começar a se fortalecer e enfrentar as tempestades. Não é assim? É verdade. Então, para nós é a mesma coisa, nós vamos nutrir a nível metabólico essa pessoa com elementos químicos que servem tanto para a parte física quanto emocional, embora o elemento seja químico, ele é natural, que é tirado de alimentos, só que eu não desgasto só pela alimentação. É pelas emoções, sentimentos, preocupações, é ligar a televisão desde o início do ano e ver Angra dos Reis, IT, um monte de... Só desgraça. Não, não tem uma notícia. Itáfrica não é no mundo inteiro. Então, isso é tanta informação que entra que nem um vírus de computador pela memória, estela na memória das células, que chama Radicais Livres. Nós vamos limpar os Radicais Livres, nutrindo física e emocionalmente. Fala um pouquinho do site. O site é muito legal, vocês vão aprender um pouco sobre a orto-molecular, vão ver algumas entrevistas nossas. É no www.santineortomolecular.com.br. E vocês também podem achar a dieta do grupo sanguíneo, que é um tipo de dieta muito legal. Que mostra que é benéfico neutro nocivo. Obrigada. Obrigado. Vamos para o nosso intervalo.